Obrigado, Sábio. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, 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 amém. Está cansado aí? Diga amém. Amém. Muita gente cansada, não é? É o Nido mesmo cansado. Pois é. Gente cansada, velho, não é? Mas eu não estou cansado, não. Amém. Glória a Deus. Vamos dizer todos, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Nós vamos para o livro de Josué, voltando no capítulo 3. Josué, capítulo 3. Estamos, fomos até o capítulo 5, na quinta-feira, e agora estamos voltando para fazer o mesmo processo da vaca, né, que come e depois vai remoer, né, para tirar o supra-sumo aqui. Não tem quem consiga esgotar a profundidade da Bíblia, né. Amém? Parece que está todo mundo fraco, amém? Já tem pouca gente na igreja, mas temos irmãos lá em Recife, que estão no culto, participando deste culto. Temos irmãos em Campina Grande, participando deste culto. Temos, estou falando de igrejas, né? Temos a igreja de Brasília, que também está na conexão, participando deste culto. E temos a igreja de Messejana, que também está participando deste culto. Isto sem falar nas centenas de pessoas ao redor da nação e do mundo. Então vamos dizer para eles, nós vos amamos. Nós vos amamos. E desejamos. E desejamos. Que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Amém, amém. E já aproveitamos também para convidar os irmãos de Brasília, de Campina Grande e de Recife para o nosso jejum na quinta-feira. Amém. Quinta-feira, depois de amanhã, nós todos somos convocados para iniciarmos o dia, oferecermos uma oração e um jejum ao Senhor, até a hora que você suportar. Não é suportar, senão eu almoço todo dia, meio-dia. Então, passe um pouco. Vá até a uma, até as duas, até as três. Se você suportar e mais, vai, isso é com você. Mas não, você chegou assim, quando a barriga der o primeiro roncado, corre lá para comer, não. Deixa passar por cima disto. Amém. E o pedido foi esse, é que ninguém jejuasse por si. Jejuasse pelo povo, pelos lares, pelas famílias. Amém. Se você fizer isto, você vai ser inteligente. Porque se você jejuar por você mesmo, você é um só. Mas se você jejuar pelo povo e o povo jejuar por você, serão centenas de jejum a seu favor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ler. Levantou-se, pois, Josué, de madrugada, e partiram de Cetim e vieram até o Jordão. Desde quinta-feira, que nós estamos sendo chamados para descer. Descer está dizendo nos humilhar. Amém. Ele e todos os filhos de Israel. Então, isto não tem ninguém fora. Quero perguntar qual é a pessoa que está aqui, que não está precisando de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Todos nós estamos, não estamos? Amém. Amém. Então, vamos descer. E sucedeu ao fim de três dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do conserto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual havês de ir, porquanto por este caminho nunca passasteis antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos fechar nossos olhos. Vamos abrir nossa boca e dizer, fala conosco, Senhor. Senhor, abençoe as nossas almas, que a Tua palavra seja cura, seja libertação, seja direção para as nossas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente, há alguém que me mandou aqui um bilhetezinho pedindo para falar sobre Levítico, capítulo 16, verso 10. Levítico 16, a partir do verso 7, tomarás ambos os bodes, seriam dois bodes, porás perante o Senhor a porta da tenda da congregação, será Deus mandando Moisés dizer para Arão, Arão o sumo sacerdote. Toma dois bodes, ponha a porta da tenda da congregação e Arão lançará sortes sobre os dois bodes. Um, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Há uma interpretação adventista que diz que este bode do Senhor, bode da expiação, representava Cristo, mas que o bode emissário, Azazel, representava a Satanás. Esta é uma interpretação errada. Estes bodes, ambos os bodes, todos eles representam o sacrifício de Cristo. Porque aí o primeiro bode, diz assim o verso 9, então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor. Quer dizer, o bode que vai ser sacrificado e oferecerá para expiação do pecado. Então aqui é onde eles dizem, este aqui representa Cristo, que fez a expiação do pecado. Mas o bode sobre qual cair a sorte para bode emissário, apresentará vivo perante o Senhor para fazer a expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode de Azazel ou bode emissário. Vejam bem, na verdade o que que acontecia. Estes dois bodes eram levados perante o sumo sacerdote, ele lançava a sorte, matava um, pegava o sangue daquele que havia morrido e aspergia sobre o que estava vivo, derramava sobre o que estava vivo. O que morria representava o perdão do pecado do povo. Aquele que estava vivo, que o sangue foi derramado sobre ele, era enviado para o deserto, solto para que ele pudesse ir para o deserto e por lá sumir. Então isto apenas mostrou que Cristo derramou o seu sangue pelos nossos pecados e depois o segundo bode representa que ele tomou nossos pecados e para onde Cristo foi quando morreu? Para o inferno. Representando o deserto, ele foi e lançou nossos pecados lá no inferno, nas costas de Satanás e ressuscitou e nos deu justificação da nossa fé. Amém? Então ambos os bodes representam a Cristo, aquele que morre e o que leva os nossos pecados para longe de nós, para sempre. Como disse a escritura, que ele tomou nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Amém? Amém? Não é maravilhoso pensar que ele lançou nossos pecados no mar do esquecimento? Amém? Muito bem. Voltemos para Josué. Josué está arregimentando o povo para a travessia, para possuir a terra, para a destruição de Jericó. O capítulo 2 era a expiação, os emissários que foram expiar Jericó. E no capítulo 3, então, nós vimos isto aqui, no final do culto de domingo à noite, até quando tomei o exemplo da Raabe, que ela, de alguma maneira, trouxe uma tristeza muito grande para seu pai quando se tornou uma prostituta. e bati e apelei para que os filhos não dessem desgosto aos seus pais, como também falei para os casais, marido, mulher, olha o que você está fazendo com a sua esposa. Falei sobre irmãos com irmãs, com irmãos, falando mal um do outro, discutindo, brigando. Toda sorte de comportamento que nós sabemos, que no fundo traduz uma mesma coisa, quebra das escrituras. qual é a diferença, qual é a diferença, assim, entre um filho que vê uma mãe nua pelo buraco da fechadura. Você disse uma coisa horrível. É uma escritura que está em Levítico, que um filho nunca deveria fazer uma coisa desta. Quebrou esta escritura. Mas qual é a diferença entre essa escritura, que traz uma maldição, como nós falamos aqui, com aquele que fala mal do seu irmão? É uma quebra de escritura também. Vocês estão me entendendo? Então, isto, no fundo, traduz o quê? Uma coisa horrível, que, no fundo, vai traduzir maldição para a vida das pessoas. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui. Você vai ver que nós fomos até o capítulo 5. O capítulo 6 é a tomada de Jericó. Quando Deus vai mandar realmente os espias rodear a cidade de Jericó, os sacerdotes, tocar as trombetas, o povo gritar, Deus disse para Josué, diga para o povo, o não tomar nada do despojo da cidade. Não tomar nada do despojo da cidade. Quer dizer, nem pegue absolutamente nada daquilo que você encontrar. Mate os animais, é para destruir tudo. Deus não queria que tomasse nada dali. E você vai ver que este é o capítulo 6, mas o capítulo 7, você vai ver Israel vai lutar contra uma cidadezinha, uma porcariazinha, uma aldeiazinha chamada Ario, e ali morrem 36 homens. Então Josué parou e disse, tem alguma coisa errada. Nós estamos perdendo e não ganhando. O que é que aconteceu? Existe pecado no arraial. Existe pecado no arraial. Lança a sorte para ver aonde o pecado. Aonde está o pecado? Qual é o pecado? Foi uma quebra de uma palavra. Foi não tome do despojo. O que é que isso trouxe? Maldição. O que é que se tomou lá? Foi lá pegar o que é que tinha lá? Somou-se, lançou sorte, caiu sobre a casa de Acã, que havia visto uma capa babilônica e tomou uma cunha de ouro. E enterrou. Enterrou e, como disse, olha, eu fiz escondido e ninguém viu. Você já viu uma escritura na Bíblia que diz que tudo, que não há nada que seja feito oculto, que não venha a ser revelado? Já ouviram isso? Não adianta, não existe crime perfeito. Os homens fazem, vocês estão vendo aí no Brasil, pessoas importantes indo para a cadeia. Todo dia sai noticiário. Por quê? Porque eles acharam que aquilo nunca seria descoberto, mas foi agora. Imagina diante de Deus que nós não podemos esconder nada também. Amém? Então, o que aconteceu? Israel começou a perder por causa do pecado de alguém que estava fora do seu lugar. Aquela maldição não ficou apenas com aquele homem que tomou a sua capa, a capa e a cunha de ouro. foi sacrificado aquele homem e sua família. Então, a verdade, quando você olha isso, é assim. Quando se peca, o pecado não atinge só quem pecou, atinge quem está ao seu redor. Atingiu a nação de Israel e atingiu na hora de fritar os ovos para acertar as contas, os filhos e a mulher que eram inocentes naquele caso. Estão me ouvindo? Amém! Eu espero que todo mundo esteja ouvindo. Então, quando nós chegamos aqui, demos um pulo no capítulo 7, vamos voltar aonde lemos a Bíblia no capítulo 3. Agora, nós chegamos no lugar de descer, lá no Jordão. Vamos ver. Aqui, então, ordena ao povo que, quando eles virem a arca, a arca é a representação da palavra. Eu acho graça de pessoas acharem que têm autoridade para passar por cima da Bíblia. Autoridade para fazer coisas que a Bíblia não confere a eles esse poder. Seja lá o que for, qualquer coisa que você fizer contrário à palavra, você vai pagar por isso. Você me ouviu? Amém! Você me ouviu? Amém! Isso é matemático. Nós não temos, nenhum de nós temos autoridade para passar por cima de nada. Eu não posso, você não pode, nenhum de nós podemos. Então, a melhor coisa que nós fazemos é nos humilhar e entender que, quando nós erramos, nós precisamos da misericórdia de Deus. Está certo assim? Amém! Mas não invente de passar por cima da Bíblia. Assim, como eu disse, olhar uma mãe pelo buraco da fechadura, falar de um irmão, e aí você vai. Se você me desse oportunidade para ler, ou se você quiser ler na sua casa, dê uma lida no livro de Tiago para você ver. Dê uma olhadinha no livro de Tiago para você ver. Como ele retrata cada ponto, sabe? Desde aquele que é desonesto no salário do trabalhador, àquele que fala do seu irmão, àquele que faz um projeto para o amanhã. Coisa triste, boba, tola, é a gente pensar que o que prega-se no mundo hoje, este espírito de gente que tem capacidade de realização. Nós não somos de nada. Você está vivo hoje, amanhã você pode ser um difunto. Tiago vem e diz, não faça projeto, dizendo amanhã vou fazer isso, tal coisa, vou construir tal coisa. Pode dar tudo errado. Dependa sempre de Deus em sua vida. Posso ouvir seu amém? Então acaba com esse espírito, diz assim, sou empreendedor, isso é quebra da palavra. Tudo que nós temos é assim. A Bíblia diz que o homem não consegue acrescentar um côvado à sua estatura. Que o cabelo da nossa cabeça está contado. Que Deus cuida de nós a cada dia. Que o amanhã não nos pertence. Você está me entendendo? Não adianta você quebrar isso. Isso é quebra, isso só vai dar problema para você. Então vamos aqui no capítulo 4, capítulo 3. Diz-se, ordena o povo para seguir a palavra. E veja como agem os sacerdotes. Olha gente, eu já disse, vou repetir mais uma vez sobre este assunto. Sabe? Tem gente tão bobo no mundo, olha, bobo. Bobo, diz o profeta, é aquele que avança sem autoridade. Sabe? É aquele que presume. Presumir é ser bobo, é avançar sem ter autorização. A palavra diz que o sacerdote ia na frente. Não adianta pessoas pensarem que tem mais autoridade que um sacerdote. não adianta, não adianta abrir a boca, não adianta reclamar. A verdade é essa, pessoas de vida irregular, desordenado, sabe? De coração sujo, ainda se levantam, querem passar na frente. Escuta aqui, olha, nós estamos aqui, eu não estou me defendendo em nada. Não estou me defendendo. Ontem, um pastor ligou para mim e disse, olha, fiquei abatido, fiquei abatido, porque eu vi alguém que escreveu contra o senhor aí, nesse fuxiqueiro aí, que eu não tenho. Eu não tenho fuxiqueiro. Mas escreveu as piores coisas contra o senhor, que eu fiquei doente aqui em casa, sabe? Se escrevesse aquilo a meu respeito, eu ficaria doente. Eu disse, engraçado, não me fez mal nenhum. Mas nem, sabe o que é pegar um copo de água e jogar nas costas de um pato? Não entrou nem uma gota, não doeu nem um pouquinho, não me fez mal. Por quê? Porque eu tenho boa consciência. Eu uso as palavras de Paulo, nesta hora, assim, olha, eu não posso e não me dou para ser julgado por esses espinhos. Quem me julga é o senhor. Amém? Então vamos aqui. Vamos aqui. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Se eu pegar a Bíblia aqui, eu não preciso pegar a Bíblia. Mas as pessoas precisam de aprender a se colocar, a entender cada coisa em seu devido lugar. Não vou nem ler. Não vou nem ler, para não ficar preso nesse assunto. Mas haja, contudo, distância entre vós e ela. Quem conduzia a arca era o sacerdote. Não adianta tentar levar sem comissão. Não adianta tentar levar sem comissão. Vai morrer. Vai morrer. Vocês estão me ouvindo? Vai morrer. Você verá com seus olhos pessoas morrerem por falta de comissão, por tentar fazer coisas que não foram chamadas para fazer. Haja distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados, novecentos metros. Não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual há vez de ir. Olha, siga a liderança. Siga a liderança. A verdade é esta, se eu estou chamando você para sair fora da palavra, não me siga. Mas se eu estou te ensinando uma vida e você preste atenção e busque na sua consciência para onde é que eu estou te guiando. Guiei alguém aqui para ser hipócrita? Guiei alguém aqui para prostituição? Guiei alguém aqui para falar um contra o outro? Para brigar um contra o outro? Guiei alguém para viver vida imunda? Guiei alguém para um espírito exaltado? Preste atenção. Guiei você para uma doutrina errada? Agora, tenho certeza que cada coisa que venho aqui, estou me embasando na palavra. Estou chamando você para ser dirigido e para voltar para a palavra. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja quem for. Sejamos autênticos e verdadeiros. Deus está precisando do nosso testemunho. Isto é o que eu tenho chamado você para ser. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, preste atenção para onde estou chamando você. Veja, este é o grande problema. Este é o grande problema. Nós podemos olhar e ver diferentes coisas. Eu gosto disso. Tem alguém aqui que acha que William Branagh é profeta? Tem alguém que crê que William Branagh é seu profeta? Pois é, então eu sou assim. Eu sou deste jeitinho. Eu tenho amizade com pastores e pastores, com irmãos de diferentes linhagens, até dentro da própria mensagem. Mas tem uma coisa que eu vou dizer para você. William Branagh é meu profeta. Eu ouço as fitas do irmão Branagh, os sermões do irmão Branagh, assistir os cultos e leio as mensagens. Veja, eu sei como o irmão Branagh conduzia uma reunião. Não adianta você vir, querer me dar uma coisa que eu não tenho. Olha, o meu profeta chama-se William Branagh. Eu sou amigo do irmão Rosco, já andei com o irmão Vindaial, com o irmão Bispo, com o irmão Grimm, com o irmão John Martin, com o irmão do tabernáculo Branagh lá e Jefferson Vila. Mas o padrão para a mensagem chama-se William Branagh. A maneira como se dirigiu o culto, como o irmão Branagh se comportava é esta. É isto que você tem. Ouça as mensagens. Você não vai ver o irmão Branagh incentivando ninguém para pular dentro de igreja, correr dentro de igreja, rolar no chão dentro de igreja. Você não vê o irmão Branagh e diz, se você der vontade de pular, pule, mas ele não mandou ninguém pular. Vocês estão me entendendo? Então, a gente precisa ter um padrão, um lugar que você possa olhar e ter uma referência. O que o irmão Branagh fazia em cada culto? O que ele fazia? Pegue todas as mensagens para você ler ou ouvir. Ele chamava as pessoas a um coração e uma vida mais próxima de Deus. Tudo o que ele queria que você fosse verdadeiro. Terminava o culto orando pelo povo, orando pelas famílias, adorando a Deus, cantando e despedia o povo e dizia, vai embora e viva uma vida simples e humilde e deixa Deus ser honrado através de você. Essa é a mensagem que eu conheço e é a mensagem que eu prego desde o dia que eu cheguei aqui. Amém? Então, para mim, olha, sabe o que vai acontecer? Pode acontecer o que acontecer. Não é o padrão, eu não sigo. E daí? Não tenho o que falar mal, não tenho o que fazer nada. Agora, eu não posso viver sobre influência de vida de ninguém. O que eu tenho chamado você para crer, chamei, preguei, insisti, mostrei na televisão, mostro aqui, te dou literatura todos os meses, para que você creia naquilo que Deus nos deu através do profeta, porque eu tenho certeza que ele te chamou para voltar para a palavra. Amém? Nunca! Sabe o que diz o irmão Brana? Sabe o que eu gosto do profeta? Se eu, olha, presta atenção, se eu discordar de um irmão em um ponto e não puder pensar daquele irmão, o mesmo que Cristo pensaria, tem alguma coisa errada com o meu espírito. Eu não tenho que falar mal, eu não tenho que denegrir, eu não tenho que brigar, eu não tenho que xingar, eu não tenho que fazer nada disso. Então, tem alguma coisa errada. Isso é o que o mensageiro falou. Com o meu espírito. Você pode até discordar de uma pessoa, mas você deve continuar amando, respeitando, orando e desejando o melhor por ela. Se não for assim, há algo errado com você. Amém? Glória a Deus! Vamos aqui. Eu quero falar para você que nós não precisamos aventurar nada. É só seguir a palavra. Quer dizer que eu diga uma coisa? Posso dizer? Tudo que der errado na sua vida é porque você deixou de seguir a palavra. Ou estou errado? Estou errado? Estou errado? Tudo que der errado na sua vida é porque você deixou em algum momento de seguir a palavra. Porque não tem como você seguir a palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Você já imaginou o que é seguir a Deus e a sua vida da errada? Deus não te guia para o mal. Deus não te guia para o mal. A Bíblia diz, quando um homem é tentado, não diga, ah, de Deus eu fui tentado, ele diz, Deus não tenta ninguém. Não, senhores. Em algum momento, alguma coisa saiu do trilho. Então, olha aqui, ó. Siga a palavra. Você está me ouvindo? Irmãos de Recife, irmãos de Brasília, irmãos de João Pessoa, siga a palavra. Não abandone a palavra. E para te trazer para a palavra, não é o modelo de um pentecostal ou de um batista. É o modelo que o profeta de Deus nos trouxe. Nem é modelo de pentecostal, nem é modelo de espíritas, porque tem tudo isso por aí. De gente supersticioso, sabe? De gente macumbeiro. Tem tudo isso. Você pensa que não tem espírito de macumbeiro, não? Tem esse espírito que aí você vê no sistema denominacional, que vai, irmão, alguém fez macumba para você. Aí diz, venha cá, porque eu vou quebrar essa macumba. É macumbeiro, um fazendo e outro desmanchando. É isso, não. Nós precisamos de ter uma consciência tranquila, firme. Quer saber de uma coisa? O senhor dos exércitos está conosco. Tem gente com medo, tem gente com medo de olho gordo, tem gente com medo de olho que fulano está com os olhos grandes para o meu lado. O que é que o olho grande? A Bíblia diz que nenhum encantamento pega sobre os filhos de Israel. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, as nossas casas. Amém? Tem alguém que quer dizer aí que o sangue de Jesus me cubra. Que o sangue de Jesus me proteja. Se tiver alguém doente aí, diga que o sangue de Jesus me cure. Se tiver alguém que pecou, diga que o sangue de Jesus me perdoe. Se tiver alguém que pecou, diga que o sangue de Jesus me perdoe. Se tiver alguém que pecou, diga que o sangue de Jesus me perdoe. Se tiver alguém que pecou, diga que o sangue de Jesus me perdoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a bênção de Deus conosco. Amém? Com medo, medo de quê? Verso 5. Verso 5. Vamos chegar no verso 5. Porque eu quero, eu queria saltar para duas outras escrituras mais. Verso 5. Disse Josué também ao povo. Santificai-vos. Porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos parar aqui. Por que Josué chamou o povo para santificar? Dizia, vamos limpar nossas vidas. Por quê? Amanhã o Senhor fará maravilhas. O que que Josué estava dizendo? Disse, olha gente, quando ele estava chamando para santificar, porque havia coisas erradas. E a coisa a fazer é isso, olha gente, se tem coisa errada na sua vida, tira. Amém? Amém. Valeu. Glória. Queria perguntar, queria perguntar, queria perguntar a você, como é que Deus pode te ajudar, estando você errado? É verdade. Nós estamos no final de mais um dia. Se nós tomarmos o dia bíblico, já entramos para uma noite. Porque o dia eram 12 horas das 6 da manhã, 6 da tarde. Já entramos para a noite. Mas para aqui um pouquinho para analisar comigo aqui. Sabe de uma coisa? Eu não sei como é que está a sua vida, nem como é que está o seu dia, nem qual é o desejo do seu coração, nem como é que você quer a sua família, nem como é que você quer a sua saúde, nem como é que você quer o seu negócio, nem como é que você pensa sobre a sua alma. Eu não sei. Sei de uma coisa, que nós podemos tirar tudo o que está errado, porque Deus disse, santificai-vos, porque amanhã... O que é amanhã? Amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova fase. Amanhã ainda existe uma oportunidade. Isso é que eu estou lendo aqui. Santificai-vos, porque amanhã... Amanhã você não precisa ser o mesmo. Amanhã você sai do atoleiro. Amanhã você dá um salto de vitória. Amanhã você grita, ei, sou mais do que vencedor. Mas precisa se santificar. Senão amanhã você é uma vida suja. Senão amanhã você é uma vida imunda. Senão amanhã você é um mau exemplo. Senão amanhã você não consegue vencer nada. E esta é a condição. Porque muita gente vai de um dia para o outro. Por que a Bíblia diz assim? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Terminou o dia. Você não pode levar uma desgraça com você para o outro dia, ou para a cama. Você não pode levar coisa suja para o seu leito. Você não pode levar nada escondido, errado, para a sua casa. Nem ira. Nem sentimentos sujos. Nada. Nem pecado. Santificai-vos. Está pensando que eu estou gritando para o vento? Estou gritando para você. Santificai-vos. Estou falando para você em Recife. Santificai-vos. Estou falando para você em Campina Grande. Santificai-vos. Deus, o Senhor quer te dar um amanhã diferente do hoje. Deus quer te abrir uma chance. Era isso que Josué estava falando. Amanhã. Amanhã. Ei, amanhã. Amanhã. Amanhã pode ser tarde. Hein? Amanhã o arrebatamento pode ter acontecido. Ei, amanhã você pode ter ficado. Amanhã você pode amanhecer duro. Amanhã você pode... Amanhã pode ser a sua vitória também. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você para aqui, tem uma coisa que está atrás da palavra. Siga esse exemplo. Vamos dar um salto. Eu só queria que você analisasse. Santificai-vos. Escuta aí. Escuta aqui, por favor, antes de nós darmos um salto para São Mateus capítulo 15. Tem alguém aí que quer se santificar? Tem alguém que quer sua casa limpa? Tem alguém que quer seu coração puro? Tem alguém que quer ser verdadeiro com Deus? com o seu próximo? Tem alguém que quer uma chance de ter uma manhã vitorioso de Deus lutando por você? ou vamos amanhã para o Amar Sabarro de novo? Vamos ver, São Mateus 15. Eu já termino para nesses próximos minutos. Não dá tempo de ir para frente. e eu ainda teria uma outra parte para ler, mas não dá. não dá tempo de ir para o Amar Sabarro de novo. Você está me entendendo? Escute. Há uma voz te chamando para uma limpeza. Amém! Para amanhã Deus fazer um dia novo na sua existência. Amém! Não se pode levar o velho para amanhã. Não se pode levar o velho para amanhã. Escandalizaram. Mas não é possível que eu falei alguma coisa aqui para escandalizar alguém. Falei? Falei alguma coisa para escandalizar você? Chamei você para estar perto da palavra, limpar sua vida, limpar seu coração, ser verdadeiro, querer e deixar a porta aberta para Deus te ajudar. Isso. Seguir a palavra. Amém! Não quebrar a palavra. Amém! Vamos. Mas aqui Jesus estava falando aqui, ele se escandalizava. Talvez você não perceba que é o mesmo Jesus que está falando aqui. Não é não, é o César, é Jesus. Estou falando a palavra para você. Amém! Eu estou falando a palavra de Deus para você. Amém! Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu encontro que, muitas vezes, a gente tem a oportunidade de encontrar certas coisas que a gente considera que aquilo, disse, isso não pode ser fruto de trigo na vida de uma pessoa. Eu tenho encontrado, muitas vezes, oportunidades que eu dizia assim, eu podia arrancar esta planta aqui, mas quem plantou não fui eu. nem plantei o trigo, nem plantei o joio. Jesus disse, o campo está aí, quem plantou o trigo foi Deus, e quem plantou o joio foi o diabo. Sabe? Então, é o seguinte, Jesus disse assim, deixe os dois crescerem juntos, porque a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Então, trabalho não sou eu que faço. Não. Preste atenção nisso. E essa é a verdade. Senhor Deus! Sem que a gente perceba, Deus faz limpeza no meio da igreja. Uma coisa é você conviver com pessoas que têm fraquezas, que estão lutando para vencê-las. Outra coisa é você conviver com gente hipócrita. São duas coisas bem distintas. Uma coisa é você ver uma pessoa fazendo força para sair, quer limpar, quer viver, quer ser verdadeiro, quer superar a si mesmo. Outra coisa é você ver gente vestindo-se, colocando uma peninha de pombo, quando na verdade é um urubu. E acha que você não está vendo. Uma coisa assim. Mas, o Salmo I diz, o ímpio não permanece na congregação. Você vai ver que a peneira passa para lá e para cá, mexe daqui um pouquinho, escorregou e foi embora. E você vê outros que estão lutando, que estão lutando, que você fala que ele não vai ficar, não aguenta, não pode, está sujo, está atrapalhado, é doente, você vê, é fraco, mas ele está engarranchado na peneira ali, ele não sai de jeito nenhum. Até Deus dá uma oportunidade para ele dar um salto e dizer, opa, venci pela graça de Deus. Portanto, a gente carrega esse sentimento. Vamos aqui. Vamos aqui. Deixai os condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair na cova. Jesus está falando dos condutores cegos. Meu amigo, se alguém quer ser guiado por alguém que é cego, que não sabe nem o que é andar atrás da palavra, siga ele. Porque tem gente que ainda quer seguir. Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Eu nem acredito que você não está entendendo a minha linguagem. Você está me entendendo a linguagem? Mas olha, se eu não sou seu pastor, ou se eu sou um pastor cego, não me siga. Mas se você está vendo que eu estou te guiando à luz da palavra, então me siga. Porque você estará seguindo a palavra. Amém? Nos explique a parábola. Mas você não entendeu ainda? Você não entendeu o que é limpeza? Você não sabe o que é verdade? Amém? Verso 17. Ainda não compreendeis tudo o que entra pela boca, desce para o ventre, é lançado fora? A parábola foi que não é o que entra pela boca. Mas o que sai da boca procede do coração, isto contamina o homem. o que é que você anda falando? O que é que você anda falando? Eu não falo com a minha boca, falo com o meu dedo no Facebook. O que é que você anda falando? Falo pelo telefone, falo pelo computador. O que é que você anda falando? Perce atenção. Olha o que sai. Vamos lá. 18, 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Não é o que entra, é o que sai, é o que está lá dentro. É o homem da máquina que manda. Sabe quem controla? Do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Vem da onde? Estamos precisando de ter coração limpo? Você está vendo porque Deus está nos chamando para santificar? Santificar não é vestir comprido e ter cabelo comprido. Santificar é algo que acontece lá dentro. olha, olha para dentro de você. Amém. Olha os seus pensamentos. Porque é dali que está procedendo o que contamina, o que se faz as pessoas agirem de maneira imunda. Vamos ver? Mortes, adultérios, prostituição, furtos, furtos, falsos testemunhos, falsos testemunhos, você sabe, tudo o que você faz que deixa um testemunho negativo. E falso testemunho de você falar coisas que não são verídicas. E blasfêmias. são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Tudo que entra pela boca e é lançado fora, isto não contamina. Tem um irmão que escreveu aí na internet, pastor, está comendo do bom e do melhor e não me contamina, não, porque eu entro e jogo fora. Agora, o que está saindo da boca dele, está contaminando. Está me entendendo? Para um pouquinho aí, o que é que você anda falando? O que é que você anda falando? O que é que você fala? Como é que você pensa? O que é que está dentro de você? Como é que você tem agido? Porque não adianta você estar agindo porque está lá dentro. Olha, há um homem que dirige este corpo aqui. Há um homem que o meu irmão chamou o homem da máquina. É o que está lá dentro. Não é o lado de fora. Amém? Amém. Então, vamos. Eu já passei da hora. São nove e cinco. Eu tinha uma escritura ainda de Tiago, mas eu vou deixar para você ler em casa. Olha, eu vou deixar. De onde procedem as guerras? Capítulo 4. Sabe? De onde acontecem todas essas coisas. Eu não vou ler mais, não. eu vou chamar você para orar. O nosso culto é de oração e eu gostaria de convidar vocês aqui, de Campina Grande, de João Pessoa, de Recife, para ficar em pé. e eu gostaria de convidar, não é para você ficar em pé, eu gostaria que você ficasse em pé diante de Deus. Que você tivesse coragem de fechar os seus olhos e levantar a sua face e olhar para Deus. Vamos. Vamos. Vamos olhar para o Senhor. Ei, vamos olhar para o Senhor. Eu só queria saber que se tem alguém aqui que tem coragem, coragem de levantar os seus olhos pela fé e olhar para o Senhor. Olhar dentro dos olhos dele para ele ver para dentro de você o que tem dentro de você nesta hora. Tem alguém que tem coragem de olhar para Deus. olha o que é que ele vai olhar dentro de você e o que é que ele vai encontrar. Você quer que ele encontre sujeira ou se ele encontrar sujeira aí, você quer esconder ou você quer ser honesto e dizer Senhor, limpa meu coração. não, 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 eu queria que você tivesse coragem de olhar para o Senhor, olhar para o Senhor e dizer, não, eu estou com vergonha, eu tenho falado, eu tenho feito, tem coisas aqui dentro de mim, que eu não quero, não posso, não posso continuar, se eu levar isso para casa, amanhã o meu dia vai ser imundo, eu vou para um atoleiro, eu vou para a morte, eu vou afundar, vou acabar, mas se eu levar para casa a vitória hoje à noite de um coração limpo, de uma vida pura, eu sei que o céu estará aberto, não, não, parece que pouca gente está interessado que o céu esteja aberto, você quer o céu aberto na sua casa? Você quer o céu aberto para a sua saúde? Você quer o céu aberto para a sua alma? Você quer o céu aberto para Deus guerreando as suas batalhas? Eu não sei se tem alguém que quer, porque se tivesse, a mão estava levantada e dizendo, eu quero, Senhor, me dê isso, não deixa voltar para casa do mesmo jeito, não, eu quero é saúde, eu quero é paz, eu quero é alegria, eu quero é vitória, eu quero é ser limpo, eu quero ser verdadeiro, eu quero vencer, eu quero o diabo debaixo dos meus pés, aleluia, 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 eu não quero quebrar a palavra, eu não quero quebrar a palavra, tem alguém que tem coragem de dizer, eu não quero quebrar a tua palavra, Senhor, é muito fraco este grito, se isso está no seu coração, diga, eu não quero, Senhor, quebrar tua palavra, aleluia, 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 se você manter a palavra, a maldição está quebrada, a doença está vencida, o diabo é obrigado a se afastar, a bênção de Deus está a caminho, aleluia, 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 por favor, faça silêncio, por favor, faça silêncio, aqui e aonde você estiver agora, só abra a boca, quem deseja um coração puro, os que desejarem um coração puro, agora abra a sua boca, se você desejar levantar a sua mão, se você quiser pedir perdão para Deus, se você quiser pedir perdão para Deus, eu não Teddy耶, se você quiser dormir perdão para Deus e eu moro para Deus, se você quiser dar um cabal da sua mão, se você quiser afastar, gente não pode dormir, se você quiser se sentir que há aqui, morrias, combatirão para Deus, Amém. Amém. Dá-nos um coração igual o Deus, Senhor. Amém. Dá-nos um coração igual o Deus, Senhor. Amém. 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 Você ouviu? Você ouviu? Isto é para você. Isto é para você. Isto é para a sua família. Isto é para que as portas da sua casa estejam abertas para serem ajudadas por Deus. Aleluia! Aleluia! Isto é para que Deus faça maravilhas entre vós. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia, aleluia, eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero orar com você, por você e com você, mas eu quero que você tenha coragem, força, de abrir sua boca pelo menos para dizer amém, eu não quero orar para alguém que não tem coragem nem dizer que assim seja na minha vida, aleluia, aleluia, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Senhor nesta hora, para a felicidade do teu povo, para a vergonha de Satanás, para a vitória do reino dos céus, dobro o meu joelho diante de ti Senhor, e peço a tua misericórdia, visitando cada coração aqui hoje a noite, que não haja maledicência, nem adultérios, nem falsos testemunhos, nem atos de hipocrisia, nem pecados do arraial, mas que estas famílias sejam limpas, que estes lares estejam prontos para te receberem, a tua visita, que doenças não prosperem, que o mal seja expulso, que Satanás tire a mão suja da propriedade de Deus, nós te pedimos nesta hora, visita os nossos corações, e dá-nos uma vida verdadeira, em nome de Jesus, estenda a tua mão Senhor, e faça sinais prodígios e maravilhas, e olha para as ameaças, para toda perseguição, e faça com que um fogo queime estes espinhos, e o vento sopre para longe de nós, que haja paz na porta da nossa casa, que esta igreja seja unida, que este povo aprenda a se respeitar e amarem, e viverem uma vida para o Senhor, eu os recomendo em tuas mãos, e peço pelo pão na mesa, pela roupa, pelo cuidado e pela necessidade diária de cada família, peço que o Senhor tire demônios do caminho do teu povo, de preguiça, de relaxo, e de todos os espíritos errados, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, que haja maravilhas no meio do teu povo, assim te suplico, e te agradeço, desde agora e para sempre Senhor, amém, aleluia, bendito seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias ao Senhor, guarda-nos em teu nome, de volta para as nossas casas, dá-nos um sono e um descanso, dá-nos uma manhã vitorioso, e Senhor permita, que o nosso jejum e as nossas orações, alcance o teu trono de graça, desde já te pedimos, para louvor do teu nome, abençoe a todos os cultos que teremos durante esta semana, que a tua graça e a tua presença, esteja sobre as nossas vidas, nós te pedimos, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te faça feliz, no nome de Jesus, meus irmãos, irmãos, que estão na internet, irmãos que pedem oração, eu quero dizer a vocês todos, que nós já oramos, por todos estes nomes, e por todas estas famílias, e por todos estes problemas, me pus de joelhos diante de Deus, por você aqui hoje a noite, que o Senhor Jesus te abençoe, irmãos da Inglaterra, Lagoas, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, todos vocês, o Senhor vos abençoe, tenham uma boa noite, o Senhor vos guarde, Até quinta-feira Deus abençoe a cada um de vocês, E até quinta-feira, às sete e meia da noite, Deus abençoe o pastor César também, o Senhor continua e nos abençoe, aleluias! O Espírito de Deus está neste lugar, O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, o Espírito de Deus está neste lugar, Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, O Espírito de Deus está neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca a minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim